o que foi aqui tem outra pergunta Sil, como é que foi seu passado para a Fernalha? foi ótimo inclusive o meu grande primeiro estreia lá foi em 2010 meu primeiro vídeo foi o vídeo que bateu o primeiro um milhão do canal e hoje tem 52 milhões de visualizações chama Faço Tudo eu faço uma prostituta que é maravilhoso e aí sou eu e o Fábio Nunes Fábio Nunes é o cara que é meu amigo de improviso trabalha na parafernalha e me indicou para fazer, ele falou para esse vídeo tinha que ser a Sil Esteves, que é minha amiga minha parceira de cena quem fez a direção foi o Daniel Cury que é humorista e quem editou há pouco tempo eu descobri porque ele veio escrever para mim no direct foi o Maracujá o César Maracujá que editou porque todo mundo trabalhava na parafernalha e aquele início que a gente tanto falou aqui do stand-up e tal e não foi diferente na web né cada um fazia um pouco então o Maracujá editou eu fiz como atriz o Daniel Cury dirigiu naquele dia se alguém lembrar aí galera eu escrevi quem fez cenografia deve ser algum de nós ali atores também que tenha ajudado colaborado e foi muito importante entender a força da internet que foi muito no início como a gente brincou aqui no início era tudo mato então a gente chegou lá para um vídeo tem 100 mil visualizações era muito difícil um milhão a gente não está acreditando um milhão era tipo copa do mundo copa do mundo então foi um um aprendizado entender como que funciona esse mercado e aí